Integrantes do grupo Rotande, o Moarama, recuperou um carro roubado na cidade de Santa Isabel do Ivaí. Segundo a polícia, quatro suspeitos renderam as vítimas em uma garagem de revenda de veículos e quatro carros foram levados. Um dos automóveis foi recuperado na cidade de Marielena, depois de um acompanhamento tático. Durante a tentativa de fuga, o bandido perdeu o controle e bateu em uma árvore. Ele conseguiu fugir. As informações deram conta de que havia ocorrido um roubo na cidade de Santa Isabel do Ivaí e que esses veículos roubados estariam deslocando o sentido Nova Olímpia e Marielena. Então, imediatamente após repasse de informações em grupos de WhatsApp entre as equipes de alguns batalhões aqui da região, as equipes ficaram em prontidão, aguardando para ver se esses veículos passariam pela nossa área, até que um dos veículos foi localizado e abordado pela equipe de Nova Olímpia, nessa cidade, e o condutor foi preso. Esse veículo era uma Chevrolet Montana e o outro veículo estaria vindo para a Marielena. Os carros recuperados foram uma Montana encontrada na área rural de Nova Olímpia, uma EcoSport recuperada em Marielena e um Palio Yukende recuperado na cidade de Itapira. Durante o patrulhamento, dois homens de 24 e 28 anos foram presos. Além disso, os policiais do 7º e 25º Batalhões conseguiram recuperar parte dos produtos roubados, quase R$ 5 mil em dinheiro e uma espingarda calibre .32 usada no assalto. Então, a equipe da rota do 25º Batalhão, que estava deslocando de Marielena sentido Nova Olímpia, ao passar pela rodovia, cruzou com o EcoSport Prata, que seria um dos veículos roubados. Imediatamente deu início a um acompanhamento tático, que culminou até o ponto onde o condutor dessa EcoSport colidiu contra uma árvore. Imediatamente ele desembarcou do veículo após tentativa de abordagem pela equipe e se embrenhou na mata, não sendo mais localizado. Localizado uma espingarda, além de outros diversos materiais que foram provavelmente roubados juntamente com o veículo. Essa arma pode ser utilizada no roubo ou até agora não tem informação? Não podemos confirmar, mas informações davam conta de que o indivíduo estava armado, então possivelmente essa arma pertencia a ele.